Fala galera, beleza? Em dezembro, aqui no Skate Roça, toda semana a gente vai fazer uma retrospectiva de um skatista que se destacou nesse ano de 2015 e vamos começar com ele, que cara, 2015 com certeza foi o ano dele Luan de Oliveira! Logo em março, o Luan já venceu o Tampa Pro, se tornando bicampeão da competição com três linhas pesadíssimas sendo duas delas perfeitas sem nenhum erro e ele ainda continuou mandando manobras além do tempo permitido até que alguma finalmente desse errado Foi incrível e ele terminou com 94,67 pontos ficando em primeiro lugar na frente do Naja que terminou com 93,33 pontos e lembrando que essa vitória no Tampa Pro já o classificou para o Super Crown da Street League E então em maio tivemos o Open de Barcelona da Street League e as expectativas estavam lá no alto para uma vitória do Luan mas infelizmente ele nem chegou a se classificar para a final deixando para o Naja o primeiro lugar que passou no último minuto por Rodrigues mas logo depois, ainda em maio, veio o campeonato Fahrenheit em Paris que teve vitória dobrada do Brasil Luan no masculino e Letícia no feminino Luan também participou da Batalha do Barracks 8 e estava indo muito bem chegou nas quartas de final mas ele teve que enfrentar novamente o Cody Cepeda apesar de ter ido muito bem deixou o Cody com um T no Sweet Frontside 540 uma hora o Luan errou e o Cody acabou virando a disputa E então finalmente chegamos ao aguardado dia 11 de Julho que foi quando o Luan fez alegria dos brasileiros ao conquistar pela primeira vez o título da Street League em Los Angeles com destaque para o Sweet Big Spin Hill Flip varando o Gap que fez ele ganhar 8.9 E não satisfeito com uma vitória, Luan virou Super Saiyajin para garantir mais um Street League esse ano dessa vez em New Jersey E foi nessa competição que ele tirou um 9.5 no 360 Flip no Slide sendo de Nolly Big Spin E se você acompanha a nossa série semanal de Curiosidade de Skate você já sabe que o Luan não tinha treinado essa manobra naquele dia na Street League ele já chegou tentando lá na final E em outubro tivemos a final da Street League o Super Crown com vitória brasileira dessa vez do Kelvin Hoffler mas o Luan não ficou muito atrás e garantiu o terceiro lugar E além disso, por ter ganhado o Tampa Pro em mais duas etapas da Street League Luan ficou em primeiro no ranking da Street League de 2015 lugar esse que foi ocupado pela primeira vez por alguém que não era o Naja Houston Luan também competiu no Kimberly Diamond Cup onde conseguiu chegar até a final, onde fez um x1 contra o Naja e ficou em segundo lugar E durante todo esse ano a gente teve a série Punch que contou um pouco sobre a vida de alguns skatistas incluindo o Luan onde a gente ficou sabendo um pouco mais sobre a vida dele sobre a história, sobre o dia a dia e foi uma série muito boa pra quem queria saber mais sobre a vida do Luan conhecer um pouco sobre tudo o que ele passou e foi também uma das fontes que a gente usou aqui para a biografia do Luan que a gente fez no meio do ano e se você ainda não assistiu, você pode conferir clicando aqui vai lá, não perde tempo, tá muito interessante e pra fechar o ano com chave de ouro tivemos uma videoparte pesadíssima do Luan chamada Mic Check foi gravada toda no Brasil muito pesada e vale muito ser conferida na íntegra que tá lá no canal da Thresh link aqui na descrição Luan Oliveira é hoje um dos maiores skatistas do mundo mas teve uma infância difícil teve que lutar muito para chegar onde está e merece todas as vitórias e conquistas que está alcançando 2015 foi definitivamente o ano do Luan Oliveira e que com certeza ainda vai surpreender muito no ano que vem 2016 então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje depois aqui dos recados finais ainda vamos ter um compilado com os melhores momentos do Luan em 2015 então peraí que rapidinho já já você vai conferir então para encerrar galera em dezembro a gente vai fazer uma retrospectiva por semana semana que vem vai ser do Downsong um dos skatistas mais criativos que eu conheço então se inscreva no canal clicando aqui para não perder esse vídeo que vai estar show de bola e deixe aqui embaixo nos comentários qual skatista você quer ver aqui na nossa retrospectiva 2015 que a gente com certeza vai fazer e galera, tenho uma notícia boa para vocês vocês me pediram uma promoção aí para comemorar os 50 mil inscritos do Skate Roça a gente então entrou em contato com a NSSB e fechamos mais uma parceria dessa vez para sortear para vocês alguns itens que já já vão chegar aqui então já vão curtindo aí a página da NSSB o link está aqui na descrição já curte lá porque está chegando promoção aqui no Skate Roça é isso galera, muito obrigado mesmo por todo o apoio fiquem agora com os melhores momentos do Luan 2015 e valeu! tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho